Essa incrível animação, chamada The Lighthouse, criada por Pooh Chuhai, ela ganhou mais de 27 prêmios internacionais. Conta uma história incrível e emocionante entre o amor do pai pelo seu filho. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva e já clique em curtir. Então vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.